Hoje vamos comentar uma questão de direito processual penal do tema sentença. Vamos ao enunciado da questão. João foi denunciado pela prática do crime de furto, Código Penal, artigo 155, pois segundo narra a denúncia, ele subtraiu o colar de pedras preciosas da vítima. No decorrer da instrução processual, a testemunha Antônio relata fato não narrado na denúncia. A subtração do objeto furtado se deu mediante encontrão dado por João no corpo da vítima. Na fase de sentença, sem antes tomar qualquer providência, o juiz decide, com base no sobredito o testemunho de Antônio, condenar João nas penas do crime de roubo, Código Penal, artigo 157, por entender que o encontrão relatado caracteriza emprego de violência contra a vítima. A sentença condenatória transita em julgado para o Ministério Público. O tribunal, ao julgar apelo de João com fundamento exclusivo na insuficiência da prova para condenação, deve... Alternativa A. Anular a sentença. Alternativa B. Manter a condenação pela prática do crime de roubo. Alternativa C. Abrir vista ao Ministério Público para aditamento da denúncia. Alternativa D. Absolver o acusado. Então, você sabe a resposta? Pense um pouco e releie o enunciado se achar necessário. Aguarde 30 segundos. Ou, se você já souber a resposta, clique em uma alternativa e veja o comentário. A alternativa A está em desacordo com a súmula 453. do Supremo Tribunal Federal, portanto, incorreta. A alternativa B também está em desacordo com a súmula 453 do Supremo Tribunal Federal, logo, está incorreta. A alternativa C está incorreta pelo mesmo motivo das anteriores, por estar em desacordo com a súmula 453 do Supremo Tribunal Federal. A alternativa D corresponde exatamente à súmula 453 do Supremo Tribunal Federal, logo, ela é a correta. Gostou? Não deixe de compartilhar e se inscreva em nosso canal. Até a próxima!